Estou aqui em Almacil, numa formação, uma formação de treino funcional em outdoor com Mário Sá. Estamos aqui em parceria. Estamos aqui em Almacil, no Jardim das Comunidades. Hoje é o segundo dia da formação de exercise academy sobre treino funcional em outdoor com Mário Sá. Estamos no Jardim das Comunidades, em Almacil, e estamos em parceria com a B. O segundo dia da formação de treino funcional em outdoor com Mário Sá, no Jardim das Comunidades, em Almacil. É a primeira vez que estamos no Algarve com a nossa academia, a exercise academy. É a primeira vez, está a correr lindamente. Nós estamos super contentes e está a correr super mal. Adeus. Segundo dia da formação de treino funcional em outdoor com a exercise academy da Sapienta Sport. Estamos em Almacil, no Jardim das Comunidades. E esta formação está a decorrer com o nosso diretor da academia, Mário Sá. Está ao lindo dia e está a correr mal. Isto é só parvo. Estou em Almacil a coordenar e a dar o apoio técnico à nossa formação da exercise academy. Esta formação chama-se treino funcional em outdoor. E estamos cá em Almacil com a parceria da Câmara Municipal do Olé. E isto está a ser só parvo. E o Manoel está a gozar comigo, a ler o fundo, a olhar para mim e está a pensar o que é que ela está a fazer. Pronto, adeus. Sapienta Sport Exercise Academy em Almacil. Estamos no segundo dia da nossa formação de treino funcional em outdoor com o nosso diretor da academia, Mário Sá. Estamos cá. É a primeira vez que estamos cá. Está a correr lindamente. O sol e o dia não podia ajudar mais. Sol sem ser. E estamos neste lindo espaço, como vocês podem ver. É um espaço agradável. E pronto, adeus. Até à próxima.